O EA FC 25 foi lançado e chegou a hora da gente criar o melhor jogador da história nos próximos anos. Pelo menos esse será o nosso principal objetivo. Ele vai se chamar Garoto Neomar, que é o meu próprio nome. E de início vamos tentar ser o Camisa 99. E como ainda estamos jogando na versão original sem patch, vamos ser em inglês para poder disputar uma Copa do Mundo. Já que o Brasil não está disponível aqui no jogo. Eu acho que esse rosto aqui combina, né? O molequinho novinho aí daquele esquema. E vale lembrar que no link da descrição também você pode adquirir o EA FC 25, tanto para PS4, PS5, Xbox, num preço surpreendente. É a versão Ultimate e a mais top de todas por apenas R$ 279. Vale lembrar que numa PSN aí da vida você está pagando quase R$ 500. Vamos deixar ele um pouco mais branco. Normalmente em inglês é bem branco, né? Mas vou deixar nesse nível ali. Vamos dar um jeito aqui na testa. Eu acho que essa aqui está de boa. Maxilar, cara. A gente deixa aqui normal, ó. Para não ter papada no queixo. E vai orelha também. Ele não vai ser orelhudo. Deixa nesse nível. Bochecha, vou usar essa aqui. 151. O queixo a gente não vai ser estilo Pedro do Flamengo. Vamos deixar um queixo mais normal. E, cara, o pescoço... Ah, o pescoço pode ficar assim que está de boa. O cara vai ter os olhos azuis. Ou um cinza claro que parece que é azul, mas aqui está falando que é cinza. Vamos deixar o olho dele mais no número 116. Sobrancelha, cara. Ele... É, deixa ela um pouco mais aberta desse jeito. O narizão dele. Cara, 99 está de boa. Na boca, pelo amor de Deus, hein? A abelha mordeu ali, cara. Volta essa aí. Deixa não. Assim está exagerado. 134. Olha o dentão dele. Mano, o dente é maneiro. Tem várias variações. Dá até para fazer o do Ronaldo Fenômeno, ó. Aquele que é espaçado no meio. Mas vamos botar... Esse aqui está de boa. O número 3. Vou botar uma cor no cabelinho dele, véi. Meio loirinho. Um ouro escuro. Acho que combina. Corte e penteado. Agora tem uma infinidade absurda de variações. Mas, cara, eu vou deixar mais naquele estilo que a gente já estava. Esse aqui está de boa, rapaziada. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram. Estilo de camisa, obviamente, com a manga ali e a camisa para fora. Chuteirinha. Não temos patrocínio de início, mas a gente também não vai pegar uma chuteira feia, né? Vamos gastar uma grana aí e a gente compra nem que seja uma genérica. Tem várias, hein, mano? São muitas chuteiras. Eu vou escolher essa aqui, ó. Amarelinha com detalhes em preto. Se liga. Ele vai ser um centroavante. Centroavante normalmente vai jogar aí, ó, bem arriado ao meião, cara. Aquele centroavante artilheiro. Não vamos usar máscara nem nada, né? Deixa sem acessório por enquanto. Dá para jogar no modelo de camisa mais apertado, mas eu acho que assim fica melhor. Então tá lá, ó. Garoto Neumar, 18 anos, é inglês. Vamos tentar um dia conquistar uma Copa novamente para a Inglaterra, que venceu só uma em 1966. Não vamos ter uma altura tão bizarra, mas um atacante tem que ter pelo menos 1,80m ali para ser bom em bola aérea. E vamos ser um pouco mais leve. Cara, eu acho que tá de boa 1,80m e 81kg. Ele vai ser canhoto assim como eu sou na vida real. Vamos deixar ativado aqui o empréstimo. Vamos começar no lendário, depois a gente coloca no Ultimate. Abordagem de transferência flexível, né? Para ser diferente. Moeda, euro e todas as competições europeias ativadas. E vamos jogar na jogabilidade de simulação. Para simular realmente um pouco mais do realismo, já que o EA normalmente não é assim. Eu queria dar as boas-vindas aos nossos novatos. Hoje é o primeiro passo deles no caminho para aparecer entre os titulares. Bem-vindos. E tá aí as notícias agora um pouco mais diferentes, cara. Dá para ver nas redes sociais. Na verdade são postagens. Tem ali 2 mil likes, 71 comentários. E a gente tá ali em cima, a posição de banco. Agora tá do lado invertido. Moleque começa com 75 de overall. Temos que ter pelo menos 31% de partida como titular. Para a gente conseguir a renovação de contrato. E ó, dá para escolher um time-alvo aí no nosso futuro, né? Mas obviamente não vamos fazer isso agora. A gente tem que provar o nosso valor antes. Tem também a nossa agente que vai nos dar recomendação de times. Nossa agente já tá dizendo aí sobre a pré-temporada. A gente se preparar fisicamente porque vai ser insano. E agora tem novos itens, além dos que já tinham o ano passado para a gente comprar. Por enquanto não temos um centavo, né? A gente tá zerado ali, mas vamos comprar, obviamente, principalmente as coisas que vão nos evoluir. Como é o caso aí de uma esteira, ó. Que aumenta mais 1% ali em combatividade. E ó, a gente pode escolher uma dessas paradas aqui. Motive colegas de equipe. E são todas idênticas, né? Qualquer uma que eu escolher, mas só vai mudar ali o nosso estilo. Se a gente vai ser um moleque rebelde, diligente ou alma do time. Cara, eu vou querer ser rebelde. Aquele atacante bem rebelde. Marrento e tal. Mas, obviamente, a gente vai ter que ter futebol para isso. Para poder manter essa marra toda. Clicando em quadrado, ó. Dá para ver, né? X aí no PC que é o nosso caso. Dá para ver os comentários da galera. Adrenalina pura. Tem um outro hater ali chorando. Não queria que a gente acertasse com o Aston Villa. E, mano... Muito doido. É uma coisa diferente, né? Tá aí, ó. O Aston Villa vai disputar a Premier League. Primeira divisão. E vamos que vamos. O objetivo aqui é não ser rebaixado. E tentar surpreender e chamar a atenção de outros times maiores. Já vamos atribuir o nosso estilo de jogo. Temos dois espaços aqui para escolher. O primeiro, mano. Selecionar o quê? Chute colocado? É uma boa. Bola parada? Também passe direto, passe longo, firula, cavadinha, cavadinha. Interessante. Malvadeza. Consegue fazer fintas exclusivas em bolas rasteiras ou aéreas. Vou escolher essa, né? Para ele ser um pouco habilidoso também. Não ser só aquele centroavante trombador. Mas a segunda, bola parada. Porque a gente quer ser cobrador de falta. E pênalti também do time para fazer mais gol. Cara, agora no mercado da bola tem até notícia do futebol feminino ali também no Instagram. Ah, mano. A nossa gente já está falando ali para a gente ser mercenário. Escolher só times ali que vão ter um salário mais maneiro. E temos aí um objetivo futuro de jogar de repente no West Ham ou no Chelsea. Mas os objetivos deles são muito maiores. E o caso, mano. O salário também, né? O Chelsea dá 102 mil euros. E a gente está ganhando 57 no Aston Villa. Aqui ela fala mais algumas coisas, mas eu não tenho paciência para ler tudo. Bom, já pingou dois meses aí de salário para o moleque. Duas semanas, né? Que é semanal o salário dele. Vamos fazer aula de yoga para a gente melhorar mais um pontinho ali, ó. E cara, esse ponto é de quê, mano? É de agilidade. Muito bom. E vamos comprar também uma cama elástica para ganhar mais um pontinho aí no nosso overall. E esse é de impulsão. Está bem barato essas paradas, hein, mano? Que isso. Vamos comprar um curso de dança aí também. 5 mil euros. E ganhar mais um pontinho de equilíbrio. Por enquanto, eu só foco no que vai nos dar retorno ali no over. Então, vamos comprar mais esse aqui, que é um curso motivacional, que a gente ganhou mais um de combatividade. E os outros lá, dirigente e rebelde. Está sobrando grana. Esse aqui é mais caro, hein? Uma bicicleta de ponta nos deu mais um de fôlego. Eu queria comprar uma esteira, mas não temos grana. Então, deixa quieto. Vamos juntar. Na próxima, a gente busca. A nossa rede social postando uma foto no treinamento. Galera toda curtindo, ó. Estamos cheios já de fãs. Mas, obviamente, vão aparecer alguns haters ali. E, rapaziada, estamos entrando aí no segundo tempo, mas não apareceu a opção da gente fazer o treino. Bora para o jogo. Aston Villa está vencendo. Primeira partida da vida do garoto Neumar. Vamos para jogo. Camisa 10 saindo, hein. A gente vai tentar usar essa 99 aí na carreira. Se vocês quiserem, obviamente, a série. E aí tem escanteio. O garoto está mais recuado para chegar invadindo a grande área. Mas não deu bom, não. Vamos recuperando. Primeira bola aí, chegando no garoto Neumar. Aê, moleque. Já abre o jogo. Vamos acompanhar a jogada. A gente está muito lento. Depois vamos olhar o nosso overall certinho. Mas ele não é veloz por enquanto. A gente vai ter que treinar pesado nisso. Vem tabela. Fui só tocando, mano. Para ver se dava para passar lá na frente. Vou dar o contra-ataque para os caras. Pegou mais uma. Aí o Krakenel. Vai para dentro deles, moleque. Solta essa bola. Vamos que vamos. Acelera o lance, time. O Baile voltou. Está comigo. Domina tranquilo. Isso, garoto. Vai limpando, abrindo espaço. Solta essa bola ali na ponta. Corre para o meio. Está com quem? 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 Tem que aparecer, rapaziada. Todo mundo marcado. Bolão para o moleque. E ele já mete o primeiro gol da carreira. Garoto Neumar. Englês. Englês. Ele não é brasileiro, hein? Moleque já mostra aí que a Inglaterra tem um novo talento. Primeiro chute da vida. A gente já mete bola na rede. Por outro ângulo, ó. Passe do camisa 11. Infiltrada de centro avante. E batida seca no canto. Vamos vencendo aí o time do Milan por 1x0. Que obviamente não tem licença aqui no jogo. Por isso se chama Milano. E vamos que vamos. Domina ali, craque. Moleque já manda. O Bailey. Vai tocar. A bola está difícil, irmão. Que fominha, velho. Tem que trabalhar as jogadas. E se liga lá a parada do vento que a Yei tanto falou, né? Está em 17 km por hora no sentido da nossa defesa. Favoritando ali para o chute do Milan, né? E o Pulisic tentou jogar, mas já perdeu. Vamos recuperar, moleque. Só vem time. Encosta ali. É o garoto. Toca de prima. Já faz a passagem o Altkins. Mandou. Ah, mas mandou na fogueira, né? Era a bola para cavar para a gente correr. Pegou o Aston Villa. Bola para o craque. Adiantou ela para o Altkins. Estou passando. Ô, Altkins. Cara, tem um maluco na tua frente. Por que tu não rolou para mim? Estava passando sozinho. Mais Milan. Na velocidade do Rafael Leão. Mas hoje não. Já perdeu. Vamos lá para o contra-ataque. Encosta ali, garoto. Vem buscando a bola. A gente vai ser um centroavante muito flexível, né? A gente aparece ali nas pontas e a gente vem buscar a jogada. Não é aquele cara travadão na grande área, só esperando o passe. Tá, meteu o chutão lá para frente. Recupera o moleque, ó. Tem categoria para o domínio. E para a finta também. Ajeitou ali. Tocou. Toquei errado. Tinha feito tudo certinho. Limpado o lance. Eles vão tentando. Eles já perderam com o Onaná. E a gente pode disparar esse lance, mano. Só bora, só bora. Não deu tempo. Mas metemos o nosso primeiro gol da vida. E a gente bate aí o time do Milan. Ganhamos seis pontos aí de recompensa. E já subimos para o nível três. Mas ainda somos reservas. Eu vou focar de início na velocidade, né? A gente ainda é bem lento. Vamos tentar preencher isso aqui rapidinho, ó. Sobrou um pontinho ainda para usar. Eu posso usar em finalização na cobrança de falta de pênalti. Para, de repente, ser já um batedor. E já temos 79 em pênalti. E no ritmo, a gente subiu para 75 no pique 81. Ganhamos mais uma grana. Podemos fazer o nosso primeiro investimento. Mas, por enquanto, eu vou é comprar algumas coisas para a gente evoluir. E eu vou comprar uma esteira. 35 mil. Ela melhora mais um pontinho. 10% em treino. E velocidade do pique em mais um. Aí, mano, é meia contratão personal trainer, né? Vai que vai. O cara vai melhorar aí para a gente o impulso de treino e mais um em força. Aqui temos a opção de estatísticas do time. Onde a gente pode ver os artilheiros. Tem ali de atleta também para a gente saber os nossos quesitos, né? Como a gente está indo, por enquanto, 75 de over. E a nossa carreira aqui dá para gerenciar. Estamos no Aston Villa de boa. E temos 21 compras. Copa Internacional Europeia, né? A gente pegou o Milan, foi nessa. E agora temos mais um time genérico. E a classificação é essa, mano. Mas, sinceramente, mano, essa Copa Internacional Europeia é bem chatinha. Mas bora jogar isso só para a gente pegar as manhas do time. Finalmente, achamos aqui o modo de treinamento. E bora escolher as nossas primeiras para evoluir rapidinho. Como é atacante, vamos destruir os alvos. É a primeira. Vou escolher também de batida de falta, né? Acredito que a gente ainda não vai estar muito bem. Vamos treinar o pênalti primeiro. E o nosso outro último treino vai ser Cavadinha. Finalização 75. Chute de longe. Força do chute também. Bora lá, então, mano. Acertar os alvos de amarelo. Obviamente, vale mais ponto. Mas aqui o foco é acertar qualquer um. Batindo de cima. Vamos lá. Quem que vem? Cara, esse maluco aqui. Vai, meu filho. Bate para o gol. Bateu ali. Acertamos de baixo. Que queria amarela, mas não deu, né? Mais um maluco aqui para bater. Acertamos. Agora acertamos em cheia. Vamos lá, Krakenel. Também na amarelinha ali no alvo de baixo. Treinamento bem fácil. Por enquanto, a gente vai ter nível máximo. Já concluído, hein? Vai ter último chute. Penúltimo chute. Vai, meu garoto. Solta a bomba ali. Meu Deus. Tem mais chute aqui, cara. Acerta os outros alvos. Acertamos no alto ali, ó. Tentar pegar um amarelo agora. Rasteirinho na mosca. Encheia. Já disparamos ali. Passamos de 11 mil pontos. Último chute. Também no alvo. E concluímos, hein, cara? Notão. Primeiro treino, 100%. E agora é batida de pênalti. Já temos 79, porque a gente escolheu uma habilidade especial de batedor de bola parada, né? Falta e pênalti entra nessa. Vamos tentar bater forte. Rasteiro. Sem chance para o goleiro. Na bochecha da rede. Mais uma rasteira. Mas do outro lado... Até se o goleiro vai, mano. Se bater, bem difícil demais dele pegar. Mandar canto alto agora. Hum, danado. Foi meia altura, né? Eu queria mais alto. Vamos lá. Mais alto, mais alto. Enche a barrinha no talo. Aí sim, garoto. E mais um treino. Mais uma batida de pênalti. De cavadinha. Está lá dentro, meu garoto. Só vai. A gente conquista ali o máximo do máximo. Agora sim, foi cavadinha. E falando em cavadinha, é o nosso próximo treino, onde temos tudo 75. Finalização, força do chute e o chute de longe. Mas aqui é para cavar, mano. Vem quente, meu goleiro. Nossa, eu consegui errar ali. Você está maluco. Vai, goleirão. Toma, que é de graça. Sem chance para ele. E ainda fez pênalti o danado. Bora mais essa. Vem, 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 vem. Tomou. Na boa, mano. 100% por enquanto. Mais uma duelada aí com o goleiro. Está de boa, né? O goleirão está chegando igual o mongol. O cara nem ameaça. Ah, agora ele foi esperto. Só foi eu falar, mano. Dessa vez ele não deu o bote antes. Vamos acelerar essa aí. Nossa, golaço. Agora com marcação, né? Tem um cara aqui de novo. Vamos lá para conseguir o nível máximo. Aí não temos tanta velocidade e a gente dá uma apanhada, né, cara? Que o zagueirão vai chegando junto, ó. Ah, acabei que dei mole. Vai acabar o tempo. Ah, dei mole para caramba, velho. Passei errado ali. Vamos lá de novo. Vai, meu garoto. Ai, que isso. Essa adiantada aí é para matar. Mas a gente conseguiu o nível máximo em todos. E já alcançamos o nível 4 com mais 6 pontos. O moleque evolui muito rápido também, né? No jogo. Vamos investir então na velocidade que eu quero deixar ele o mais rápido possível. E já temos 86 de pique e 82 de aceleração. Depois a gente vai ter que controlar isso, né? Para evoluir outras coisas. Porque senão o moleque fica muito apelão rapidinho. Cansado de entrar aí no segundo tempo. A gente simulou essa partida. Já estava acabando quando a gente ia para o jogo. E perdemos por 2 a 0. Eu quero começar a Premier League. Vamos ir simulando os treinamentos e subindo, mas ainda não como titular. Vamos ler um livro aí também para ganhar um pouco de pontos de diligente e de alma do time. Como o time já não tem muita chance aí nessa Copa de início de pré-temporada, a gente simula esse outro jogo que estava no banco e perdemos. Eita que finalmente, hein? Finalmente vai começar a temporada. Agora sim uma competição. E olha o moleque aí já postando no Instagram. Felizão da vida. Subimos mais para o nível 6 e somos titulares aí nesse jogo de estreia. E a notícia já balança, né? Parece que veremos Neomar jogando os 90 minutos. Vou fechar essas habilidades aqui, moleque. E tá quase, hein? Falta pouco para aceleração. Ele tá muito rápido. Depois a gente vai focar em finalização. Mas já achei bem bizarro, né? Ser muito rápido assim para evoluir aqui no jogo. E a EA segue repetindo a mesma cutscene de outros Fifas ou EAFCs antigos. Essa aí é a mesma quando você vê pela primeira vez sua chance de ser titular do time. Mano, que parada que é essa, véi? O que que tá aí na tela que eu tô entendendo nada? Parece bolhas de sabão. O que que é isso, mano? E o Kudos meteu para o meio. Vem o chute ou sem. Em dois tempos ali. Ia batendo roupa, mas deu certo. Resposta do West Ham já dentro da área. E o Bauer vai tentar o drible. Tentou, né? Mas já perdeu. E olha onde o craque vem buscar essa jogada para o time do Aston Villa. Vamos disparando. Já toca ali e vai. Só voa, moleque. Dispara como se fosse a última bola do jogo. Já recebendo esse passe. Ameaça para lá. A marcação vem. E eu perco. Eu tô esperando alguém passar aqui do lado comigo. Vai acabando o primeiro tempo. E o West Ham tem a bola do primeiro gol. Eles perdem. Vamos lá para o segundo tempo. Mas a gente tá muito ameaçado de ser substituído. Vai dar ruim agora, hein? Vai dar ruim que o West Ham tá tentando ali. Defesa bate cabeça. Os caras trombam. Tá tudo valendo. Juizão parou o lance. Já apareceu aí risco de ser substituído. Mas a gente não vai ser, mano. Não vamos ser. Já vai acompanhando a jogada aqui, ó. Passei. Boa bola. Aí sim, pai. Dá uma assistência, garoto. Quase o gol contra. Tentei mandar ali para o maluco que estava fechando na segunda trave. Mas pelo menos a gente conseguiu fazer uma jogada. E já dominou. Vai ajeitar para o chute. Soltou a bomba. Eu acho que vamos sair, hein, mano? Ah, vamos, cara. A gente realmente não fez uma boa partida, né? Erramos tudo o que dava para errar no primeiro tempo. Nota 6.1. E terminou no 0x0 também, né? Não adiantou nada. Tem notícias do Haaland que conseguiu um hat-trick na estreia da Premier League. Já começou disparando na artilharia. E no limite do limite, a gente ainda conseguiu a vaga para ser titular nesse jogo. E temos que valorizar demais, hein, mano? Moleque já passa ali pelo treinador. O cara está de olho. Sabe que se a gente não jogar bem hoje, vamos virar banco do time na temporada. E a partida rola, hein? É direto contra os Gunners. O time do Arsenal bem mais forte ali no overall. Mas é hora do moleque mostrar todo o seu talento e tentar surpreender aqui fazendo o primeiro da Premier, né? A gente marcou ali, mas era pré-temporada. E vem já o Arsenal na primeira com Gabriel Martinelli. Perdeu e vamos. Só vamos. Vai já. Dá aquele tapinha para correr, mano. Vamos disparar na frente. Ele não vai tocar. Ele volta o lance. Encosta. Estou sozinho, suave, mano. Quem é que vem? Quem é que vem? Vai vir não, mano. Vai vir não, doido. Passou ali, mas está marcado. Está difícil de tocar. Vamos bater curtinho mesmo. E ele erra a devolução, cara. A gente fez tudo certo até agora. Acertando os passes ali. Mas a devolução do maluco foi horrorosa. Vai adiantando aí o Gabriel Martinelli. Marca a ação. Já chegou cerrada em cima dele. Agora tem o contra-ataque, hein? Se caprichar, vai dar bom. Só caprichar, pelo amor de Deus. Estou passando sozinho, ó. Domina o moleque. Solta essa bola. Vamos lá. Agora. Não, não. Estava impedido, cara. Eu estava impedido. Bola para o Havertz. Ajeitou para o chute do Oldegaard. Norueguês bota a bola na rede. Começou ruim, hein, mano? O Arsenal estava jogando melhor mesmo. Apesar do jogo ser em casa, a gente ainda não conseguiu finalizar, ó. E eles chegaram nessa tabela na cara do goleiro. Vamos mostrar o nosso fute, hein, mano? Início complicado aí na Premier League. O time trabalha. Vamos lá, craque. Craque, Nelson se posiciona. Só manda essa. Isso, garoto. Já vem com o pai. Toma a bola. Só toca lá na frente, né, fiote? Vai, manda. Boa. Recebeu. Agora, abre o jogo. Acompanha o lance. Bota... Ah, ele errou, mano. É lá no facão. O cara quer tocar em linha reta. Era só mandar na frente para a gente chegar correndo. Botaram a gente marcar a trave aqui, velho. A gente precisa fazer gol. Está botando o atacante ficar aqui atrás. Aí, ó. Agora. 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 Bota para correr. Lança. Ah, não lança não, velho. Não sabe chutar. Ah, eu estava passando livre atrás do meio campo. Não tem impedimento. Era só ter tocado. Mas vamos, time. Vamos, time. Já perde essa ganha na trombada. E o Juiz termina o primeiro tempo. Não deixou esse último ataque. Odegaard. Já mandou para o Martinelli. Tira a defesa. Vamos, meu filho. Acerta o contra-ataque. Jack Grealish. Mandou um bicão lá. E o Krakenel é bom de pivô, né? A gente pegou ali na moral. E agora o contra-ataque. Vai, meu garoto. Abre essa por cima para a marcação não pegar. O passei na moral. Vamos tentar pelo menos nota 7 para não ter risco de ser substituído. Ah, esse mano me faz isso, cara. É difícil, hein? Fica complicado. Recupera o Aston Villa. Tem o contra-ataque. Mas eles já voltam à jogada. Abriu bem, hein? Passa ali. Mas os caras que recebem na frente voltam toda hora à jogada. Mata o contra-ataque agora. Ah, eles não acertam, velho. Opa! Cara, a bola está comigo, velho. Oh! Eu errei também. Mas pressiona, velho. Quase que passa. E tem bola aí para o Zichenko. Tabelou com o Havert. Zichenko de novo. Havertz. Gabriel Martinelli. Mano, vai tomar. Não, time. Vai deixar os caras jogarem aí à vontade. Ah, eu não vou ficar aqui na trave não, mano. Vou aqui para frente, ó. Disputei. Valeu demais. Agora para puxar o contra-ataque. Só vamos. Vamos, meu garoto. Vamos, meu garoto. Abre essa jogada no talentinho. Se liga nessa inversão, rapaziada. Sensacional. Vamos correndo para a grande área. Estamos chegando. Cara, que invertida linda, mano. Na boa. E a gente vai ser substituído. Os caras não acreditam. É, realmente estamos no nível difícil. Então tem que aguentar. Mas, cara, a gente está evoluindo. A diferença do primeiro jogo para esse é nítida. E vamos conquistando uma derrota. Uma zero. Mas é isso. É para ser difícil, né, cara? Se fosse fácil, não teria graça. E, mano, os querem que eu continue essa série ou só querem esse vídeo aí, teste jogando? Eu acho que vai ser maneiro a série. De repente eu trago ela aqui no canal e faço uma outra lá no meu canal de EAFC que eu tinha o ano passado, né? E a gente deu uma parada nele. É o Geração Gamer 3. Para você adquirir os melhores patches e option files do mercado junto com o EAFC 25. Super barato. EAFC 25. Mega barato. Versão standard e versão ultimate. Link na descrição, cara. Vale muito a pena aí para você que ainda não tem o jogo e queira comprar. Vai comprar no preço muito mais barato. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Tchau. Maaa. Maaa. Baa. Baa. Obrigado.